Te adoro porque és Criador da perfeição Arquiteto do amor O autor da salvação Te adoro porque foi O Senhor que me sobrou O Espírito da vida Te darei o meu louvor Te adoro porque és Criador da perfeição Arquiteto do amor O autor da salvação Te adoro porque fez Um futuro para mim Uma eternidade herança Sem comparação Por isso uma reserva Eu sempre sou Um instrumento Para o seu louvor Um rio de águas Vivas corre em mim Uma represa de adoração Ó, eu quero te adorahuh Oh, eu quero te adorar A todo tempo te adora Exaltarei tua perfeição Na terra, céu e mar Na terra, céu e mar Na terra, céu e mar Oh, eu quero te adorar A todo tempo te adorar Exaltarei tua perfeição Na terra, céu e mar Em todo lugar Te adoro porque és Criador da perfeição Arquiteto do amor O autor da salvação Te adoro porque fez Um futuro para mim Uma eternidade herança Sem comparação Por isso uma reserva Eu sempre sou Um instrumento Para o teu louvor Um rio de águas vivas Corre em mim Uma represa de adoração Oh, oh, oh Quero te adorar A todo tempo te adorar Exaltarei tua perfeição Na terra, céu e mar Na terra, céu e mar Oh, oh Quero te adorar A todo tempo te adorar Exaltarei tua perfeição Na terra, céu e mar Em todo lugar Oh, oh, oh Quero te adorar A todo tempo te adorar Exaltarei tua perfeição Na terra, céu e mar Na terra, céu e mar Oh, oh, oh Quero te adorar A todo tempo te adorar Exaltarei tua perfeição Na terra, céu e mar Em todo lugar Eu não vou parar Sendo perseguido Mesmo assim Mesmo assim não vou parar Mesmo sendo o menor Não paro de sonhar Referencial de vida Quero ser senhor Não paro de adorar Mesmo com o coração ferido Eu vou acreditar Que a recompensa de quem foi traído É ter a bênção e devolver amor No lugar da traição Usa-me, senhor Em tempo e fora de tempo Usa-me, eu digo Eis-me aqui Realiza, senhor Realiza, senhor Em mim grandes sonhos Me dá o coração de José Abandonado Aprisionado Ele não abriu mão Da sua fé Realiza, senhor Realiza, senhor Realiza, senhor Em mim grandes sonhos Me dá o coração de José Abandonado Aprisionado Ele não abriu mão Eu não posso abrir mão da minha fé Não paro de adorar Mesmo com o coração ferido Eu vou acreditar que a recompensa de quem foi traído É ter a bênção e devolver amor no lugar da traição Usa-me, Senhor, em tempo e fora de tempo Usa-me, eu digo, eis-me aqui Realiza, Senhor Em mim grandes sonhos Me dá o coração de José Abandonado Aprisionado Ele não abriu mão Eu não posso abrir mão da minha fé Eu não posso abrir mão da minha fé Eu não posso abrir mão da minha fé É ter a bênção e devolver amor no lugar da traição Eu não posso abrir mão da minha fé Dá-me a fé Dá-me a fé Dá-me a fé Dá-me a fé Eu não posso abrir mão da minha fé Eu não posso abrir mão da minha fé Sou feliz contigo, Jesus Meus pés Meus pés já não sabem por onde andar Se não for pelo teu guiar Sem direção Não vivo mais Não vivo mais Só tua presença me satisfaz E só teu amor é capaz De transformar toda tristeza em alegria E me fazer cantar uma nova melodia de paz De amor De uma vida alcançada por ti, Senhor Eterno dependente sou E não quero mais fugir da tua presença Não existe melhor lugar Sem direção Não vivo mais Só tua presença Só tua presença me satisfaz E só teu amor é capaz De transformar toda tristeza em alegria E me fazer cantar uma nova melodia de paz De amor De uma vida alcançada por ti, Senhor Eterno dependente sou E não quero mais fugir da tua presença Não existe melhor lugar De transformar toda tristeza em alegria E me fazer cantar uma nova melodia de paz De amor De amor De amor De uma vida alcançada por ti, Senhor Eterno dependente sou E não quero mais fugir da tua presença Não existe melhor lugar Não existe melhor lugar De te transformar toda tristeza em alegria De transformar toda tristeza em alegria E me fazer cantar uma nova melodia de paz De amor De uma vida alcançada por ti, Senhor Eterno, independente sou E não quero mais fugir da tua presença Não existe melhor lugar Não existe melhor lugar Não existe melhor lugar Projetos que nasceram em mim Sonhos que imaginei Parecem não se cumprir Voltando pro mesmo lugar Dias e noites a buscar Respostas que eu já sei Por que pra mim é sempre tão difícil assim? A minha ansiedade me faz regredir Acaba abrindo mão até da minha fé Preciso ser moldado pra te ouvir de novo O meu interior suplica por socorro Voltar a inocência e te sentir de novo Pode o mar se fechar E o vento soprar Eu não vou desistir Nem parar de sonhar Leve o tempo que for Minha fé vai transpor Os limites do natural Pra viver o sobrenatural Por que pra mim é sempre tão difícil assim? A minha ansiedade me faz regredir Acabo abrindo mão até da minha fé Preciso ser moldado pra te ouvir de novo O meu interior suplica por socorro Voltar a inocência e te sentir de novo Pode o mar se fechar E o vento soprar Eu não vou desistir Nem parar de sonhar Leve o tempo que for Minha fé vai transpor Os limites do natural Pra viver o sobrenatural Pode o mar se fechar E o vento soprar Eu não vou desistir Nem parar de sonhar Leve o tempo que for Minha fé vai transpor Os limites do natural Pra viver o sobrenatural Eu vou viver o sobrenatural Eu vou viver o sobrenatural Grandioso és Infinito Deus Minha adoração Rindo só a ti Consulir é A tua palavra Alegrando o meu coração Basta só te ter Pra nada mais querer Além de apreciar A tua beleza Céus eternos estão Cobertos de tua glória Nela minha vida se transforma Tu és Senhor O grande eu sou Com excelência Em mim gerou Um coração Pra te adorar E a todo tempo Tu és infinito Deus Minha adoração Eu rendo só a ti Eu rendo só a ti Com sublime é Com excelência Com excelência E me gerou Um coração Pra te adorar E a todo tempo Te buscar Tu és Senhor O grande eu sou Com excelência E me gerou Um coração Pra te adorar Pra te adorar E a todo tempo Te buscar Poderoso Deus Grandioso Deus Com toda excelência Com toda excelência Quero te adorar Poderoso Deus Grandioso Deus Com toda excelência Eu quero te adorar Tu és Senhor O grande eu sou Com excelência Quem me gerou Com excelência Pra te adorar E a todo tempo Te buscar Tu és Senhor O grande eu sou Com excelência Quem me gerou Com coração Pra te adorar E a todo tempo Te buscar E a todo tempo Pai Venho a Ti Pra te pedir O Teu cuidado O Teu agir Sem a Tua proteção Não posso ir Sem a Tua presença Eu não vou seguir Eu sei Que sem Ti Eu nada sou Que sem Ti Que sem Ti perdido estou Olha pra mim Reconheço 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 Quanto sou pecador E que não sou Merecedor Do Teu amor Do Teu amor Do Teu amor Pai 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 Venho a Ti Pra Te pedir Pra Te pedir Pra Te pedir O Teu cuidado O Teu agir Sem a Tua proteção Sem a Tua proteção Não posso ir Sem a Tua presença Sem a Tua presença Eu não vou seguir Eu não vou seguir Eu não vou seguir Amado 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 Eu sei Que sem Ti Eu nada sou Que sem Ti Perdido estou Olha pra mim Reconheço Reconheço Quanto sou pecador E que não sou Merecedor Do Teu amor Eu sei Que sem Ti Eu nada sou Que sem Ti Perdido estou Olha pra mim Reconheço o quanto sou pecador E que não sou merecedor do Teu amor Eu não sou merecedor Do Teu amor Deus, embora sem compreender O porquê de certas coisas Que me acontecem Eu sei que és poderoso pra fazer O que queres desse meu viver Tu és soberano Um simples toque de Tua mão Poderá me refazer E cantará o meu coração, Senhor Expressando o meu viver Meu Senhor, és meu Rei Só em Ti esperarei Oh, ministra sobre mim A Tua unção, Senhor O mar às vezes é demais Mas sobre as ondas Tu virás E só assim eu sei, Senhor Me levantarei E só assim eu sei, Senhor Me levantarei Deus, embora sem compreender O porquê de certas coisas Que me acontecem Eu sei que és poderoso pra fazer O que queres desse meu viver Tu és soberano Um simples toque de Tua mão Um simples toque de Tua mão Poderá me refazer E cantará o meu coração, Senhor Expressando o meu viver Meu Senhor, és meu Rei Só em Ti esperarei Oh, ministra sobre mim A Tua unção, Senhor O mar às vezes é demais Mas sobre as ondas Tu virás E só assim eu sei, Senhor E só assim eu sei, Senhor Me levantarei E só assim eu sei, Senhor Me levantarei Meu Senhor, és meu Rei Só em Ti Só em Ti esperarei Só em Ti esperarei Só em Ti esperarei Comministra sobre mim A Tua unção, Senhor O mar às vezes é demais O mar às vezes é demais Mas sobre as ondas Tu virás E só assim eu sei, Senhor E só assim eu sei, Senhor E só assim eu sei, Senhor iria E só assim eu sei, Senhor E nós É морada para Civic No parou Teu amor inundou o meu ser E me fez ver que a melhor vida é contigo, Senhor Que a segurança só encontra em Teus braços de amor Minha fé me levou a lugares que eu não poderia imaginar Lugar secreto, lugar seguro Lugar de comunhão contigo, Jesus Contigo, Jesus E hoje vivo feliz em Tua presença Firmado na rocha, seguro e firmado na fé No amor de Deus caminhando Rumo ao céu e hoje vivo feliz em Tua presença Firmado na rocha, seguro e firmado na fé No amor de Deus caminhando Rumo ao céu Minha fé me levou a lugares que eu não poderia imaginar Lugar secreto, lugar seguro Lugar de comunhão contigo, Jesus Contigo, Jesus E hoje vivo feliz em Tua presença Firmado na rocha, seguro e firmado na fé No amor de Deus caminhando Rumo ao céu e hoje vivo feliz em Tua presença Firmado na rocha, seguro e firmado na fé No amor de Deus caminhando Rumo ao céu e hoje vivo feliz em Tua presença Firmado na rocha, seguro e hoje vivo feliz em Tua presença Firmado na rocha, seguro e firmado na fé No amor de Deus caminhando Rumo ao céu Estou caminhando Rumo ao céu Rumo ao céu Regressar E voltar E voltar ao lugar da minha dor Não é a solução Regressar E voltar ao primeiro amor É o passo certo É o passo certo E confessar Que não Te procuro mais Pois me entreguei às ilusões Que eu estive atrás Que eu estive atrás E por um momento Eu perdi a minha paz Vivendo de tristeza e dor Já não lembrava mais Das Suas palavras Senhor, confesso que desde então Minha vida se tornou escuridão Pois não há como viver sem O Teu amor Senhor, não vou ficar na apostasia Tua presença Eu pensei que conhecia Não quero só ouvir falar Quero Te encontrar Toma-me Toma-me Só Tu sabes como já Sofri Me perdoa Pois há muito tempo Quero se revelar a mim Mas não permitir Toma-me Em Teus braços Quero descansar Ouvi Tua voz Sentir o Teu tocar Estou aqui Senhor, confesso que desde então Minha vida se tornou escuridão Pois não há como viver sem O Teu amor Senhor, não vou ficar na apostasia Tua presença Tua presença eu pensei que conhecia Não quero só ouvir falar Quero Te encontrar Toma-me Só Tu sabes como já Sofri Me perdoa Pois há muito tempo Quero se revelar a mim Mas não permitir Mas não permitir Toma-me Em Teus braços Quero descansar Descansar Ouvi Tua voz Sentir o Teu tocar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Entrou aqui Estou aqui Estou aqui Como uma casa firmada na rocha estou Não me abalarei Mesmo que venham os ventos e tempestades Com Jesus estou seguro Ele me faz voar como a águia E correr como a coça Eu não me cansarei Nele confiarei Minha rocha inábalável Ele me faz voar como a águia E correr como a coça Eu não me cansarei Nele confiarei Minha rocha inábalável É Jesus Como uma casa firmada na rocha estou Não me abalarei Mesmo que venham os ventos ou tempestades Com Jesus estou seguro Ele me faz voar como a águia E correr como a coça Eu não me cansarei Eu não me cansarei Nele confiarei Minha rocha inábalável É Jesus Eu serei Como uma árvore plantada Junto às águas No deserto não morrerei Como a casa firmada na rocha estou Não me abalarei Mesmo que venha os ventos ou tempestades Com Jesus estou seguro Ele me faz voar como a águia E correr como a corça Eu não me cansarei Nem me confiarei Minha rocha inabalável É Jesus Jesus Minha rocha inabalável Jesus Jesus Aleluia Então se virar O Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Então se virar O Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente E assim há de ser a vida do Filho do Homem Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente E assim há de ser a vida do Filho do Homem Então se virar O Filho do Homem Então se virar Vindo sobre as nuvens com poder e glória Então se virar Então se virar O Filho do Homem Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente E assim há de ser a vida do Filho do Homem Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente E assim há de ser a vida do Filho do Homem Eu sei que o meu Redentor vive E em breve se levantará sobre toda a terra Cristo se levantará sobre toda a terra E será como um relâmpago que virá do oriente ao ocidente E todo olho verá E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor dos Exércitos Aleluia! Então se virar Então se virar O Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Então se virar Então se virar O Filho do Homem Vindo sobre as nuvens com poder e glória Como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente E assim há de ser A vida do Filho do Homem Há de ser assim Como um relâmpago que sai do Filho do Homem Vem e todo olho verá Vem e todo olho verá